Oi, doutora. Oi, doutora. Oi, tudo? Oi, tudo indo, doutora. Ai, que bom, Dona Leila. Saiba que é um grande prazer pra senhora estar aqui. É? E me conta, então, Dona Leila, a senhora nunca fez terapia, nunca fizesse? Já, sim, já fiz, já fiz terapia. Ai, a senhora já fez? Eu tinha informação que a senhora nunca tinha feito. Eu fiz quando eu quebrei meu braço, eu fiz daí. Quando eu quebrei, eu fiz. Quebrou o braço? Eu não sei se eu entendi, Dona Leila. Eu fiz aquelas terapias, sabe? Com o braço de mexer, mexer mão, mexer cotuzelo. Isso é fisioterapia, é outra coisa, Dona Leila. Sim, terapia. Não, não, não. Fisioterapia é outra coisa. Terapia, entendi, é terapia. Não, não, a senhora não entendeu. Fisioterapia é outra coisa, outra proposta. Aqui é terapia pra tratado sentimental, sabe? Tá, então, deixa eu ver. Quando a pessoa se machuca, ela faz fisioterapia, terapia. E a pessoa triste faz fisioterapia. Então, a senhora é fisioterapeuta. Não, não, é só. A senhora é fisioterapeuta. Tudo ao contrário, tá? Mas vamos deixar isso pra lá. Vamos começar do zero, de novo. Pode ser. Vamos começar a nossa conversa. Pode ser, pode ser. Tá? Então, vamos começar do zero a partir de agora, tá bom? Pode ser, pode ser. Tá. A senhora fala muito, pode ser, né, Dona Leila? Não, quase não falo. Quase não falo. Ah, não, a senhora não fala, porque a senhora falou duas vezes seguidas. Achei que a senhora falava bastante essa frase. Pode ser, pode ser, então. De repente, eu até falo. Tá. O que que trouxe a senhora aqui? O que que fez a senhora buscar? Ai, Dona Rosalva, tu sabes que... É a Rosângela, querida, Rosângela. Ai, desculpa, a Marlene me deu certeza que era Rosalva. Ela disse o nome da doutora Rosalva. Pode chamar de Rosalva. Ela me disse bem assim. Não tem problema, porque é a cara da Dona Marlene falar isso, tá? Não tem problema nenhum. Tá, pode ser. Então. Fala. Fala da sua vida. Fala da senhora um pouco. O que que a senhora sente? Ai, não, eu não gosto de falar da minha vida. Prefiro não falar. Não quero. Aí já, pra mim... Nossa, outra que é louca de... Ah, tá. Oi? Oi, tudo. Oi, doutor. Eu não... Tá. Me fala uma coisa. É bem importante que a senhora se abra e fale da sua vida pra continuar a terapia. Ai, eu não sabia que ia ser assim. Tá, mas como é que a senhora achou que era, então? Ai, achei que eu ia ter que mexer o braço, que nem eu fazia na terapia. Outra vez que eu fiz, era só mexendo assim. Braço, mão, mexia, fazia. Não, lembra que a gente falou que isso não tem nada a ver. Sou psicóloga, não tem nada a ver. Ó, pensa, pensa... Tá, não sei, então. Pensa que nem a gente falou assim, ó. Para. Terapia é quando tá triste. Fisioterapia é quando a senhora se machuca. Quando se machuca, quando fica triste. Tá, mas quando eu me machuco, eu fico triste sempre, porque eu me machuquei, né? Eu fico triste. Eu sempre fico triste quando me machuco. Deixa eu entender. A doutora Marlene falou... Tá. A doutora Marlene me falou que a senhora teria problema de depressão. Pode ser, pode ser que tenha. E a senhora se considera uma pessoa depressiva? Não, não. E o que a senhora gosta de fazer nas suas horas vagas? Ah, e quando eu tô em casa, eu fico num quarto escuro. Escuro. E aí só pensando mal para os outros, chorando. Não é isso, não é? Eu acho legal. Me acalma, sabe? Me dá uma... E me diz uma coisa, e a sua autoestima, dona Nair, como é que é isso para a senhora? É boa, eu tenho autoestima. Então, olha, já é um começo a senhora ter uma boa autoestima, se valorizar, isso já é ótimo. É, mesmo sendo feia, não prestando para nada, sendo azarada, tudo dando errado na minha vida, eu sendo inútil, eu tenho autoestima, mesmo assim. A senhora fala isso, eu já fico em dúvida se a sua autoestima não tá baixa, porque às vezes a autoestima da gente é baixa, é normal, né? É, eu nem, eu não, será que eu não tenho a baixa estima alta, em vez da autoestima baixa? Eu não tinha pensado nisso. De repente... Será que ela tem a baixa estima alta ou a autoestima baixa? Aí, já faz diferença no tratamento. Não, não vou saber te dizer também. Bom, mas já tá encerrando a nossa consulta, pra semana que vem, pensa no que a senhora gostaria. Ah, mas eu acho que eu nunca gostaria de nada, pra mim é sempre pode ser, eu não escolho nada. Então, vamos acabar com esse pode ser, eu quero que a senhora pense, o que a senhora quer, um objetivo, um propósito, coisas que a senhora realmente quer pra sua vida. Tá, eu vou pensar, vou... Então, semana que vem a senhora já vem com um objetivo aí, pense em alguma coisa, alguma coisa que a senhora queira pra sua vida, tá? Pode ser, pode ser. Espero que tenha sido boa a sua primeira terapia, essa sua experiência, a primeira experiência. Que prazer participar disso, né? Não foi a primeira, aquela vez eu fazia no braço assim, ó, quando eu quebri o braço, eu fazia bem assim como é o braço. Não, não vai pra esse lugar, não vai pra esse lugar, a gente já falou sobre isso. Não, não vai pra esse lugar. Pode ser. Não, não, não tem porquê, tá? Pode ser. Então, vou pedir pra senhora me agradecer, pode me agradecer. Obrigado. Gratidão, gratiluz, gratitud. Até semana que vem. Até, doutora.